Olá, neste mês de maio em que a Fundação João do Cruz, a Fiocruz, completa 124 anos, também o IOC, o Instituto João do Cruz, que é a nossa unidade científica mais antiga, celebra seu aniversário. Neste mais de 100 anos, o IOC vem desenvolvendo uma série de ações na pesquisa, no ensino, na preservação de coleções biológicas, por meio de seus laboratórios de referência, que fazem apoio ao sistema de saúde e também em ações de divulgação científica e comunicação para a população. O IOC, assim como a Fiocruz, tem muitos desafios para as próximas décadas e, entre eles, eu destacaria a importância de continuar desenvolvendo pesquisas e novas fronteiras de conhecimento, tanto no campo das doenças infecciosas, que é uma tradição, quanto acerca de novos temas, como a questão do envelhecimento, as mudanças ambientais, suas repercussões para a saúde das populações. Também é muito importante, no âmbito do ensino, expandir as ações de internacionalização e a inclusão, por meio de ações informativas, visando tornar a nossa pós-graduação mais diversa. Por fim, existe um desafio de ampliar a integração entre as várias unidades da Fiocruz, porque o IOC tem muito a contribuir com as outras unidades, como já vem fazendo, assim como aprender também, visto que a Fiocruz está presente em todo o território nacional. É desafiador ainda ampliar ainda mais as ações de comunicação com a população, consolidando esse papel estratégico que a Fiocruz tem de promover a saúde e o bem-estar dos povos. Parabéns a todos os trabalhadores, trabalhadoras e estudantes do IOC pela sua dedicação, pelo seu compromisso e pelo afeto que depositam em tudo o que fazem, e na lua do IOC.